Olha, eu me sinto muito à vontade do democrata. A reformulação partidária implica em uma diminuição do número de partidos, o que é salutar. A cláusula de barreiras está aí colocada, nós sairemos da eleição com 10, 12 partidos. No meu campo, no campo político que eu atuo aqui na Bahia, eu teria poucas opções. E entre essas opções e a convite do prefeito da Semi Neto, pelas relações pessoais que eu tenho em Brasília, pela identidade ideológica, eu me decidi como filial de democrata e venho como um soldado para participar da caminhada desse grande partido. As notícias que chegam agora, da reunião que acabou de ser encerrada com o PTB, com o PR, são notícias albissareiras. E eu tenho absoluta convicção que o prefeito da Semi Neto, que já deu uma grande contribuição a Salvador, ele não se curtirá a dar essa contribuição à Bahia. Nós precisamos apresentar à Bahia uma alternativa. Ainda hoje eu falava com rádios do interior do estado, e é lastimável a situação que se encontra no nosso estado, em todas as áreas, da segurança pública, da saúde, e nós precisamos resgatar essa situação. Eu não tenho dúvida que Neto é o nome que nós temos, que poderá enfrentar a eleição, vencer a eleição, e trazer para a Bahia a mesma transformação que construiu em Salvador. Você falou dessa reunião que acabou de acontecer. Ele anunciou alguma coisa para quem estava... Você não soube de alguma coisa? Eu não tive presente. Recebemos há pouco aqui a chegada dos deputados Benito Gamas, Carlos Aleluia, que estavam presentes na reunião, e os dois muito satisfeitos. Como eu conheço o Neto, e sei que as conversas com ele têm início, meio e fim, eu já dizia isso ontem no meu Twitter, Eu não acredito, de maneira nenhuma, que nesse momento haverá uma posição diferente daquela que a Bahia inteira espera. A Bahia inteira espera que ele seja nosso candidato. E eu, pessoalmente, acredito piamente que ele será nosso candidato.